Olha, é o seguinte, a mãe da pequena Emanuele procurou nossa equipe de reportagem para pedir ajuda à sua filha. Ela nasceu com muitos problemas, né? E é muito triste, viu? Ela pede, encarecidamente, quem puder ajudar, nós vamos dar o telefone, também o número da conta, para ajudar com fraldas, leite, dinheiro para o custeio de medicamentos, também uma sonda. Ela é residente no bairro Santa Maria da Codipe, lá no residencial Jacinta Andrade, na Zona Norte de Teresina. A dona Jesus Coelho, ela está passando por essas dificuldades e precisa ser amparada por todos nós. Vamos conferir. A dona Maria de Fátima, ela já procurou ajuda de tudo que foi lugar. INSS, CI, Hospital Infantil, Hospital da Polícia, Maternidade Dona Evangelina Rosa, para tentar aí, de certa forma, um acompanhamento e um tratamento para a sua filhinha. Nós temos imagens, imagens que realmente, de cortar o coração. Ela gravou um vídeo e mandou para a nossa equipe. Até mesmo, para vocês verem essa situação, o marido trabalha fora, às vezes precisa até faltar para que ele leve a filhinha e a esposa para o médico. Então, confere só o relato dessa mãe, que, de certa forma, precisa de muita ajuda para criar sua filha. Quem trabalha aqui, isso é meu esposo, que ganha um salário mínimo. E a despesa aqui com ela é muito grande, tanto com fralda, alimentação, com material hospitalar, que é tudo comprado. E a gente está prestando muito. E, às vezes, ele tem que faltar o serviço para andar com a gente, porque andar de ônibus com ela não dá, que precisa levar a máquina para aspirar ela. E a gente, o único lugar que deveria fazer, o único lugar melhor para fazer o acompanhamento dela seria no CI, mas já está com mais de um ano e seis meses que está na fila, para a gente ser chamada para fazer a triagem, que nunca foi feita. Eu já fui várias vezes lá, falei com a assistência social, mas ela não ajuda a gente. Diz que é no Central do Sul, já fui na Central do Sul e ele disse que é lá no CI, que não está pegando ninguém. Então, a gente está, sim, dependendo da ajuda. E a gente também precisa muito desse acompanhamento lá, porque eu vivo jogada, vou para o hospital, vou para o Getúlio Vargas, vou para o hospital infantil, para a maternidade Evangelina Rosa, hospital da polícia com ela. E a gente conseguindo essa vaga lá no CI, ela faz todo o tratamento dela, porque ela está muito atrofiada, ela está muito paradinha. Ela já está, já estão desde novembro na fila do hospital infantil para conseguir uma sonda, que é a sonda adequada para a bebê. Essa sonda aqui é o SUS que coloca, só demora em torno de um mês a 40 dias, aí ela sai e fica vazando. E ficou essa queimadura aqui, está muito feia. Então, a gente precisa dessa sonda. E eu ligo para lá, eles dizem que nem previsão de compra no tempo, porque está tudo parado devido a essa pandemia. Então, a gente está querendo comprar essa sonda, essa sonda é em torno de uns mil e trezentos a mil e duzentos reais. Então, quem puder nos ajudar com alguma coisa, com alguma quantia para a gente comprar, ou quem queira doar essa sonda para ela, a gente agradece muito, né? Você viu aí como ouvinte, realmente, uma mãe que precisa da ajuda de todos nós. Se você, que está assistindo a programação da Udia TV, tiver a oportunidade de ajudá-la, está aí o telefone dela. Tem também a conta no banco para fazer os depósitos e também algum medicamento, do leite. Tudo é válido para essa família que está passando esse problema, principalmente esse problema maior que nós estamos vivendo da pandemia da Covid-19.